Continuando aqui na cobertura do evento do Carro de Boi, o segundo ano do Santinho, nossa amiga dele. Que tal? Ah, do Santos, do Santos. O cara que fez tudo pra acabar com a pique de carreira, mas aqui ele tá... É de dito. Não, eu tô recente do Caraíba. Com a pia tarde do Caraíba. Para aí, vamos aí. Me fala alguma coisa sobre o evento. Tá gostando do evento? O evento tá bom, viu? É a segunda, segunda evento do Carro de Boi, de 2017 ou 2018. 2018, isso aí. É isso aí, um evento muito cultural. São Luís. São Luís, faz parabéns pela organização dele e resgatar a cultura do município local e regional. É isso aí. Cara de Boi, Vidal, depois nós vamos tomar um.